Música Meu nome é Joel, eu sou de Navegante Santa Catarina É surpreendente assim, porque eu já tinha feito outros cursos online e infelizmente não obtive resultados Em relação a cifra, arranjo, cara, isso aí também me surpreendeu muito Porque a gente começa a criar a nossa própria linha A forma que ele passa, ele dá a ideia pra gente Mas pra gente tá tirando o que a gente tem dentro da gente Porque é o que ele fala, música é arte E assim a gente vê a música de forma diferente E eu sempre tirei música por notas Então a gente até passava um pouco de dificuldade quando mudava o tom Foi o meu melhor investimento, tá? Confesso pra você que é gratificante quando a gente se empenha e obtém resultado Então é isso Música 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 Música